O sol vem despertar a sinfonia amazônica O canto vem das matas, num acorde natural Vem das flautas sataré, que se encontram com o lírico da floresta Vem das flautas sataré, que se encontram com o lírico da floresta Os raios de sol abraçam o manto verde Canta, passarada, suas notas divinas Que o Criador tocou Canta, Curió Canta, Bentiv Canta, Jasanã Canta, Sabiá Canta, Uirapuru 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 Vem das flautas sataré, Maué Dos bravos guerreiros Celebra a orquestra da vida Os cantos nativos Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Com suas flautas, os seus maracás Desperta o oculto, alegria de viver Livre, livre, livre Canta Curió, canta Bem-te-vi Canta Jasanã, canta Sabiá Canta o Irapuru Vem das flautas Sateré Maué Dos bravos guerreiros Celebra a orquestra da vida Canta os cantos nativos Canta Sateré Vem, canta Sateré Tocam suas flautas, os seus maracás Desperta o oculto, alegria de viver Livre, livre, livre Livre Tocam suas Tocam sua Tocam sua Tocam sua